Momento família, Esther tomando banho com seu irmão, esse momento tem que ser filmado, esse é um momento histórico no Brasil, olha lá, até aproximei para ver se isso aí é realidade mesmo, olha só, menino, a rede Globo está apertando ela, com seu charme, e ele, ganhou, 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 ganhou na homarda,